Olá pessoal, estamos aqui no Badebel, em Petrolândia, Pernambuco, né? Estamos aqui com o nosso amigo Loxa, né? E o Dimas, o aboiador, o grande aboiador que eu descobri hoje, viu? Ele é um aboiador há muito tempo, mas hoje é o que eu vim saber desse aboiador. E a gente tá querendo aproveitar pra ele mandar uma mensagem pra gente, pras pessoas. Você lembra de alguém lá de Jatobá, naquela região? Então, manda um alô, né? Fica à vontade. Quero mandar um abraço aí pra Marcinho, lá da Arena M10, né? Inclusive, eu tô até com a camisa representando a propaganda, né? Da Arena, né? E mandar um verso aí pra aquela turma de Jatobá, Itaparica e Jatobá. Manda aí. A gente tem tanta amizade, né? A gente é atleta, eu sou atleta e aboiador. E mistura as duas artes. Quero mandar um alô, vou falar lá dos convés. Dá um alô pra Marcinho, que joga com os dois pés. Sem prometer pra faltar, eu quero ir Jatobá na Arena M10. Néstor vai me convidar e eu tô bem nem pertinho. Dou um alô para a louxa com prazer e com carinho. Esse mexeu lá com o jogo e eterno botar fogo vai acertando os caminhos. Oi, meu bem! Quem mora perto é vizinho dessa nossa região. Pra louxa vai meu abraço de todo meu coração. Esse aqui é o regime, com certeza o seu time será o novo campeão. Valeu, gente! Vamos curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Bem demais!